Olha o jeito que essa pessoa tá gente, em cima do bercinho, olha ali, que menina mais bonita. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é terça-feira, agora são 9 horas da manhã. Eu acordei tarde, gente. Eu perdi o sono ontem. Eu não sei, gente, se isso acontece com alguém de vocês. Eu vou compartilhar minha experiência. Ontem eu tomei café na parte da tarde, era por volta de umas 3 horas da tarde, por aí. E quando eu tomo café na parte da tarde, me tira totalmente o sono à noite. Eu demorei tanto pra dormir, eu acho que eu fui pegar no sono, eram umas 2 da manhã. Porque 1h30 eu levantei, fui ao banheiro, depois em tomar água e ainda eu demorei pra dormir. Então isso acontece comigo, eu não posso tomar café na parte da tarde, porque tira totalmente o sono, sabe? Aí eu coloquei uma música relaxante pra dormir, sabe? Aqui no YouTube tem vários canais que compartilham música relaxante pra induzir o sono, né? Coloquei, aí eu peguei no sono. Tinha pão de queijo e um cafezinho fresco lá no meu trabalho ontem à tarde. Quem resiste é um cafezinho fresco e um pão de queijo quentinho? Gente, eu não resisti. Aí eu tomei o café e depois paguei o preço, né? Não dormi. Então eu já sei disso e isso pra mim, tem gente que diz que toma café à tarde e consegue dormir normalmente. Comigo não funciona. Se eu tomar, depois eu tenho dificuldade pra dormir. Aí eu acordei tarde hoje, eu acho que eu acordei o quê? Eu acordei agora há pouco, gente. Tô até com o cabelo solto, ó. Eu dormi com ele solto ontem à noite, a hora que eu fui dormir, tava um pouquinho úmido. Eu terminei de secar ele com o secador e vou deixar ele solto hoje. Eu acho que eu vou até trabalhar com ele solto. Olha a cor que ele ficou, gente, tá vendo? Depois de ontem do banho de brilho que eu fiz. E eu falei pra vocês que ele ficou meio marrom, tá vendo? A cor que eu gosto. Então, meus amores, eu vou com ele solto. E por conta de eu ter acordado mais tarde, vai ser muito corrido agora pra mim. Eu tenho, ó, eu tenho uma hora e pouquinho pra fazer o que eu preciso fazer aqui. Eu tenho que fazer almoço, eu vou dar preferência pro almoço. O Wagner já lavou a louça, ele tá indo lá cortar o cabelo, ele retorna pro trabalho amanhã. E eu vou arrumar a cama só, gente. E a Eduarda tá trabalhando agora cedo. Aí o que ficar por fazer, apesar que tá tudo limpinho, gente, ó. O Shelton tá estudando, eu tô trabalhando, só fica o Wagner em casa e a Edu vem na parte da tarde. E aí, tá tudo limpinho. Aí ela só vai o quê? Dá uma varridinha na casa. Os lixos o Wagner já recolheu. Vou sentir falta a hora que o Wagner voltar a trabalhar. Aí eu vou ter que levantar mais cedo. Mas, vamos deixar pra resolver isso quando acontecer, né? Um dia de cada vez. Gente, eu tenho aprendido muito isso. Vamos deixar pra sofrer, digamos assim, né, entre aspas, quando a situação vir. O Wagner retorna pro trabalho amanhã e a gente vê o que vai fazer, né? Eu posso adiantar uma louça à noite, tenho que levantar mais cedo. E pra tudo é uma solução, no final dá tudo certo, né? E vamos fazer o que tem que fazer hoje. Vamos resolver o que precisa ser resolvido hoje. Então, eu vou compartilhar um pouco dessa manhã com vocês. Vai ser poucas coisas, porque vai ser corrido. E o que der pra ir compartilhando, eu compartilho, tá? E à noite a gente continua o vlog aí. Então, é isso, meus amores. Se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo. Meus amores, a cadeira ficou pronta ontem mesmo. Olha que linda que ela ficou. Imagina quando tiver as cinco, todas com essa cor de fibra. Eu amei. Essa cor é a cor castor. Ontem, na hora que eu mostrei pra vocês, que eu cheguei do trabalho cinco e pouquinho, ele tava por aqui assim, né? Já tinha empalhado. E aí, ele terminou isso aqui rapidinho. Gente, o Wagner pegou tanta prática, que rapidinho ele faz uma cadeira. Aí, como eu falei pra vocês, aquela do meu tio João tinha essa frente toda fechada na fibra, né? Aí, o Wagner fez essa adaptação, ó. Soldou esse ferro aqui e aqui, e fechou aqui pra deixar do jeito que eu queria. A primeira cadeira tá pronta. E as outras, tem que esperar a fibra chegar, porque a fibra que tem ali não dá pra fazer as quatro. Aí, ele vai ter que pedir mais. Olha que cor de fibra mais linda. Achei super bonita. Ó, o que eu fiz aqui, gente, foi colocar as coisinhas no lugar, ó. Coloquei as almofadinhas ali. Coloquei as almofadinhas aqui. Arrumei a mesinha no centro. Só tem essa coleirinha aqui, que é da dona bonita. Que o Wagner tira todo dia e à noite, pra ela dormir. Aí, tá aí, depois eu vou colocar nela. Ó, a sala de jantar tá limpinha. Eu só tirei o caminho, dei uma chacoalhada e coloquei de novo. Ficou até meio torto, eu vou ali consertar. Ó lá onde eu deixo o vidrinho de álcool, que eu enchi junto com vocês ontem. E agora, falta arrumar a minha cama. Eu vou lá fazer isso e já vou mostrar os quartos pra vocês, que tá tudo organizadinho. Eu não gosto de caminho torto, eu gosto dele certinho. Aí, ó, agora tá retinho. Eu e minhas manias, né, gente? Olha como o vidro tá limpinho, tá vendo? Todo dia a gente dá uma catada, pra justamente nesses dias de correria, tá mais ou menos, ó. Ó, o quarto da Du organizado também. Ó, o Shelton deixa o dele também arrumadinho. Ó, acabei de arrumar a minha cama. Amores, olha a hora. Tô fazendo o almoço, ainda tem que tomar banho e almoçar, por isso que eu não compartilhei mais nada com vocês. Olha lá, ó, a cozinha tá arrumadinha, cozinha do café, pus o paninho aqui, tô terminando de fazer almoço. Agora, enquanto a carne termina de fazer, eu vou tomar um banho rapidinho, almoçar. Antes de ir trabalhar, eu converso com vocês, tá? Vim aqui pra ir conversar com vocês ali no espelho do Shelton e olha o que eu vejo em cima do guarda-roupa, gente. Liliquinha? Ô, bonequinha! Ah, mas é muito bonitinha. Ela sobe aqui na cama, sobe lá na cabeceira e sobe aí em cima, ó. Meus amores, não disse que ia dar tempo, que pra tu dá uma solução? Gente, olha lá, Amora. Pois ela tá esperando o Wagner, ele foi comprar uma tinta e ela tá lá no portão esperando ele. Fê! Amora! Tá apelhando o papai? Tá apelhando o papai, amor? Ó, gente, já tô pronta. Falta dez minutos pras onze, eu tenho que tá lá às onze horas, só que eu vou de moto rapidinho e chego lá, né? Meu trabalho, gente, é cinco minutos daqui lá. Só que eu vou por cima, porque se eu ir por baixo, é na contramão, então eu tenho que ir por cima. Mas rapidinho eu tô lá. Ó, tô indo com essa calça, gente, eu amo essa calça. Essa blusinha, então, nem se fala. Esse brinco nem se fala, eu amo, gente. Ó, vou levar a xuxinha, porque eu posso sentir calor, né? Meu cabelo tá solto por enquanto, porque eu vou de moto e ponho capacete, vocês já viram, né? A bolsinha. E é isso, meus amores. Tenham todos uma tarde abençoada, que Deus me acompanhe e acompanhe vocês. E é a tarde, a gente continua o vlog, tá? Que amor é esse, hein? Fia! Essa marca molhada aí no piso não é xixi dela, não. É onde ficam os pneus. Porque a minha pincelzinha não faz sissi aqui na varanda, ela faz só lá fora na rua, né, meu amor? Fica boazinha que o papai já vem, tá? Ele foi comprar uma tinta pra pintar as cadeiras. Ela ficou olhando, gente, olha isso. Amores, cheguei agora a pouquinho do meu trabalho, agora são 5 e 15 da tarde. Vim aqui colocar a cadeira que o Wagner reformou pra mim no lugarzinho dela, ó. Ela ficava aí já, vocês lembram, né? Só que ela era marrom igual essas outras aqui. Como tava escapando a fibra, aí o Wagner já resolveu fazer a reforma. E eu escolhi essa fibra, né, como eu expliquei pra vocês, só que não tem dessa cor pra fazer nas 5, né? Aí o Wagner fez nessa, que era mais urgente, que tava... tinha até escapado um ferrinho ali. E fez a encomenda pra fazer a reforma nessas 4 e ficar 5 tudo igual e a mesinha também. E assim que chegar, ele já vai fazer essa reforma, sabe? Cada dia ele vai fazer nenhuma. Demora o quê? Uns 10 dias pra chegar a fibra? E quando ele fazer a reforma, eu mostro pra vocês o jogo todo completo, todo reformado. Ó, tá vendo que tá soltando aqui? Aqui, ó. Essas cadeiras aqui, da minha varanda, foram as primeiras que o Wagner fez. Ele pegou as nossas pra aprender, sabe? Aí ele foi olhando tutoriais na internet, fez as nossas e foi daí que o trabalho fluiu. Foi daí que o trabalho fluiu, que ele começou a pesquisar mais e mais. E tá fazendo cada vez mais modelos diferentes, tá se aperfeiçoando mais. Quando a gente quer, a gente faz acontecer, né, gente? Ela ficou linda, né, gente? Olha, imagina quando a 5 e a mesinha tiver tudo igual, o jogo vai ficar lindo, né? Agora eu vou guardar a louça. Vou arrumar essa mesa aqui, ó, com a toalha. O Sheldon foi fazer um bolo, porque ele gosta de fazer aquele bolo no micro-ondas, sabe? E aí ele desarrumou a toalha aqui. Essas toalhas escorregam muito fácil, né? Vou tirar o vaso daqui pra gente ir conversando. Eu falei que talvez eu não ia prender o cabelo, mas eu não resisti, gente. Prendi um pouco, ó. Nossa, tava muito calor numa... E a gente que trabalha com criança, né? Vai pra lá e vem pra cá, o cabelo vem no bolso, então eu prendi um pouquinho. Sabe duas coisas que me dá agonia, gente? Toalha de mesa torta, cadeira torta e a prateleirinha desarrumada. Eu gosto tudo organizadinho assim, sabe? Eu gosto tudo certinho. Ai, eu tô doida pra trocar essa prateleira por uma maior de largura, sabe? Porque, ó, essa mariquinha eu quero que ela fique aqui, sabe? Porque é mais fácil no dia de... Só que ela é maior, ó, ela fica passando. Então eu quero ver se eu consigo arrumar uma porta de guarda-roupa maior, sabe? Aí eu só corto, assim, o tamanho dela, né? Porque eu quero o tamanho, eu quero o mesmo tamanho dessa. É só de largura que eu quero mais largura. Você quer sair a mão? Vai. Vai me tá aqui empalhando a cadeira e ele coloca o rádio lá. E aí, eu fecho a porta pra não aparecer o som, porque senão dá direitos autorais no vídeo. Olha a minha plantinha, gente, como tá indo. Eu reguei ela de manhã. Tá dando certo. Deixa eu tirar a massa na mistura aqui, gente, que eu nem tirei. De uma correria de manhã, nem deu tempo de eu tirar. Abro, lavo a louça do almoço, envolvo lá, na minha casa. Eu gosto de deixar a pia liberada, né, pra fazer janta. Bastante espaço. Ai, a tábua ficou manchada de novo, ó. O Wagner fez um arroz doce, mas ficou uma delícia. Depois eu vou comer, vou mostrar pra vocês. É aquele arroz doce pronto, sabe? Que compra de saquinho, tá vendo? Só pra cozinhar ele com leira. Eu gostei. Gente, essa panela aqui, ó, é uma panela de pressão. Ela não tinha tampa, é bem antiga. Aí eu levei num... Num rapaz aqui de Pocolina, eu nem sei se ele mora aqui mais. Faz algum tempo já. E pedi pra ele cortar e fazer essa panela de arroz. Aí eu tinha essa tampa também. Olha isso, gente. Eu não desperdiço nada. Não é porque a panela de pressão não tinha tampa que eu ia descartar, né, gente? Esse armarinho aqui, gente, facilita a vida. Eu vou, agora, só falta guardar essas... Vou ali colocar água sanitária nessa... Tábua de carne. Vamos lá. O duro de tábua branca é isso, né, gente? Sif também tira. Mas eu vou deixar com água sanitária. Um pouquinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Ó, deixei dez minutinhos, foi o suficiente, gente. Ó, ainda tá com água sanitária aqui. Eu vou ali pegar a buchinha pra dar uma estregadinha com detergente pra ficar mais branquinha ainda. Apesar que não tem necessidade do detergente, viu, gente? Porque a água sanitária em si já faz todo o trabalho. Mas eu vou passar um... Um detergente pra ajudar. E enxaguando bem não tem problema nenhum, viu, gente? Depois usar. É porque a gente compra a carne já temperada, frango temperado, e aí sempre vem um pouquinho de colorau, né? E a gente congela, depois vai cortar, aí a tábua fica manchada. Ó, mais do que isso, ela não vai ficar branca. É isso aqui mesmo. É água corrente, bastante água corrente, não tem segredo. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, ou pode jogar vinagre aqui, mas não fica cheiro, viu, gente? E água quente também, sal. Mas, gente, água, água corrente, tira qualquer cheiro, ó, do produto. É até bom que higieniza a tábua, né, a água sanitária. Prontinho. Aqui o arroz doce que o Wagner fez, gente, ele fez uma travessa dessa daqui, ó, cheinha. Ele fez ontem à noite. Aí a gente já comeu bastante, ó, tá uma delícia. É como eu falei pra vocês, é um arroz doce que vem no saquinho, você só coloca fervendo o leite. Já vem adoçado e tudo, tá? Vou comer. Hum, mereço. Meus amores, o vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou tomar um banho, em seguida eu vou preparar a janta, e eu também preciso descansar. Vou editar esse vídeo pra tá liberando pra vocês ainda hoje, porque eu tô liberando assim, gente, em tempo real, sabe? Se eu não posto no mesmo dia, eu posto no dia seguinte, logo pela manhã, tá? Mas tá sendo assim, vídeos fresquinhos pra vocês. Eu vou ficando por aqui, gente. Já aproveito essa oportunidade pra fazer um convite pra quem é novo no meu canal se inscrever, ativar o sininho das notificações, pra não perder nenhuma novidade que vim pela frente, tanto no canal como na minha comunidade. Gente, eu ainda continuo recebendo mensagens lá pelo meu Instagram, falando que o YouTube não tá notificando, inclusive tem notificação aqui no meu... nos meus vídeos também, nesses últimos que eu postei, teve pessoas que me relataram nos comentários, Elie, eu não tô sendo notificada. Gente, vai no meu canal, entra lá no sininho, vê se tá na opção todas. Tem que tá ativada a opção todas, tá? Porque todas as vezes que eu postar novidades aqui, o YouTube vai avisar vocês através de um e-mail gratuitamente. Então dá uma conferida, gente. Às vezes também, desativa do nada, assim. Já aconteceu de pessoas me falar que não desativou o sininho, e desativou sozinho. Então é bom sempre tá checando, gente. Por via das dúvidas, já dá uma checada aí pra vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom? Curte bastante esse vídeo pro YouTube recomendar ele pra outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Fiquem com Deus, tchau! Fiquem com Deus, tchau!